Olá, comenceiros. Estamos agora no finalzinho da pandemia. Apesar que não tem vacina, não tem nada, algumas bancas já começaram a aplicar suas provas. Ou seja, teve prova agora no Rio de Janeiro de parte dos Alferes. Parte dos Alferes, eu já comecei a corrigir aqui, já fiz dois vídeos de correção dessas provas e continuarei corrigindo aqui. Outro concurso grande que teve agora esse final de semana foi de Barra dos Coqueiros. Barra dos Coqueiros, o pessoal começou a reclamar pedindo cancelamento do concurso. Por quê? Porque foi o que teve muita aglomeração. Lógico, mais de 75 mil inscritos, lógico, teria aglomeração. Eu vim lá no site do G1, muita gente pedindo cancelamento do concurso por causa disso. Vim no site da direção do concurso também, outras reclamações, como se os fiscais despreparados, que não arrancavam o horário lá do quadro. Então, como saber se você está no início da prova, se está lá no final da prova? Isso tudo aconteceu. Por quê? Porque novidade agora, gente, é novidade. E eu quero que você também me fale, realmente teve isso tudo? Realmente, o pessoal está reclamando porque não estudou, tinha nota baixa. Eu não estava lá. Você sabe. Lembrando aqui também, teve mais gente reclamando aqui de as cadeiras estar bem coladas uma na outra. Tem gente reclamando aqui que uma pessoa tirou foto durante a sala de aula. Tem outra que falou aqui que podia entrar no banheiro com provas na mão. Ou seja, são muitas coisas sérias acontecendo. Por que não podia entrar no banheiro com uma prova na mão? Quem sabe, quem sabe. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando pessoas que tentaram cola no concurso e foram pegas. E algumas dessas pessoas, a maioria dessas, levaram a cola na cueca. Sim. Então, se você tiver uma cola na cueca e levar a prova no banheiro, fácil de resolver a questão, não é? Então, realmente teve esse problema? Fala aí pra gente. Como é que foi a barra dos choqueiros? Um concurso aí com mais de 75 mil inscritos. Como é que foi a prova? Tem muita gente aqui curiosa também saber como está sendo as provas agora. Eu posso comer no horário de prova, eu não posso comer. Você que fez prova no final de semana, fala pra gente aqui, ó. De máscaras. Você pode beber água? Você pode comer na hora da prova? Tem gente que consegue ficar a prova inteira sem comer. Tem gente que tem que comer de uma em uma hora. Então, cada pessoa é de um jeito. Uma reclamação que eu vi lá no site da direção do concurso é que aqui, ó. Olha lá. Na minha escola teve uma fila imensa para entrar e fiquei cerca de 20 minutos na sala. Nossa, aí tinha uma reclamação. Tem gente que reclamou também que chegou lá e não encontrava a sala. Por quê? Não tinha as plaquinhas falando aonde que é a minha sala. É outra. Por quê? E o pessoal lá da organização começou a falar que isso foi devido ao pessoal chegar cedo. Mas quem está acostumado a fazer concurso de tribunal, de polícia, que daqui é um monte de gente, mais de 100 mil inscritos, sabe que o pessoal chega uma, duas horas mais cedo. Sim. Por quê? Por ter muita gente, você demora mais em encontrar a sua sala, você demora mais em entrar no local. Ainda mais depois desse negócio de distanciamento social, você tem que chegar mais cedo ainda para a prova. Então, isso não é desculpa para ter aglomeração. E se começar a colar os papéis lá, pelo que eu estou vendo aqui no site, o pessoal, o depoimento pessoal, colar os papéis da sala de aula, depois o pessoal já chegou. Nossa, depois tem mais aglomeração ainda. E se tem que chegar mais cedo para essa organização de fazer isso. Mas como foi realmente o concurso? Se você que fez algum concurso nesse final de semana, agora durante a pandemia, fala aí para a gente como é que é alimentar durante a prova, como é que é chegar mais cedo, se está com muita confusão mesmo. Qual que é a sua opinião?